Música Ai ai, vamos lá, vamos voltar né Vamos até fazer, isso vai ser um duelo, talvez seja um duelo rápido Mas eu não estou nem aí, estou pelo clickbait, vai ajudar até na edição Bom, quatro, cinco, eu começo Você sabe que deck é esse? Eu faço uma ideia, mas não tenho certeza É um deck bem antigo, mas está por aí Ninguém nunca viu nesse canal Nem você offline viu Olha, muito segredo hein Então meu jovem, eu começo com emergência cibernética Me permite trazer um monstro que não posso ser um bocado normal especial Já suponho, pode continuar E já entrou nesse canal E essa é a versão mindinga desse deck Versão acessível Versão acessível Só uma breve sinopse desse deck funciona assim Eu vou declarar o efeito dele De tributar para fazer invocação Você só pode interromper a declaração do efeito O resto tudo é a resolução Que tipo, tem o que busca a magia de ritual Busca o monstro de ritual Comprar cartas, esse negócio Tem Certo? Uhum Então, tá Eu estou ativando o campo fácil mesmo Que na ativação permite estar adicionando uma magia ou armadilha Drytron Uhum Drytron nova Agora eu vou fazer o efeito do Tuban Tuban ele tributa 1 E ele vai entrar de forma especial Uhum E se isso acontecer ele vai pegar e adicionar um monstro ritual Eu vou usando o monstro ritual Um monstro ritual Certo? Ok? Uhum Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou ativar o Drytron nova que vai fazer invocação especial de um Drytron do deck e ele é destruído na fase final, tá? É o Taninho que eu senti difícil. Do cemitério eu tô ativando o efeito do Aldibar, tributar pra ele entrar. Se isso acontecer eu vou adicionar uma magia de ritual, tá? Meteonis Drytron. Agora eu vou fazer o seguinte... Até ontem eu tava jogando de Time Lord. Agora evoluiu pra Drytron. Ih? Tá bom, vai. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar ativando o Meteonis Drytron. Pra fazer invocação ritual não é pelo nível dos monstros, e sim pelo ataque deles. Entendi. Então, ao invés de ser nível, agora usa a soma dos ataques? Isso. Então, os romanos aqui são quatro meus. Eu vou botar esses dois aqui. Passo. Caos Max. Beleza? Beleza. Certo. E passo. Beleza? Deixa eu só lembrar os efeitos do chatão aqui. Comprei. Ai, ai, ai. Ele não pode ser alvo nem destruído por efeitos. Beleza. Só batendo nesse chatão, né? Yeah. E se ele bater em defesa, o dono é dobrado. Ok. 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 Interessante. Drytron. 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 Triton. Drytron. Triton. Triton. Beleza. Eu vou começar. Eu vou fazer a invocação especial do Soldado das Galáxias. Enviando outro monstro do atributo uso da mão para o cemitério. Certo. Beleza? Enviado especial. Ok. Efeito. Se ele for enviado para o cemitério, eu posso adicionar um Cyber Dragon do Dekel de cemitério para a mão. E efeito dele, se ele for invocado de forma especial, eu posso adicionar outro Soldado das Galáxias. Para o efeito do Hearth, estou adicionando um Dragon Cibernético. Para o efeito do Soldado das Galáxias, estou adicionando uma segunda cópia. Eu vou fazer o seguinte. Vou ativar a Emergência Cibernética. O curioso é que ela é do meu Arquétipo. Ela é do meu Arquétipo e você está usando cartas que não era. Era porque é a Emergência. Adicionar um monstro de máquina luz que não possa invocar do normal abaixado ou um monstro do Dragon Cibernético que dá aqui para a minha mão. Beleza. Efeito dela, estou adicionando o meu Núcleo do Dragão Cibernético. Vou fazer a Invocação Normal do Núcleo do Dragão Cibernético. Efeito, quando ela é invocada normal, posso adicionar uma magia ou a magia daquele Dragon Cibernético no nome. Ok? Adicionando, está me abordando um Cibernético. Eu vou fazer a Invocação do Soldado das Galáxias, mandando outro monstro do Atributo o Lúcio do Cimitério. Vou fazer uma Invocação XYZ, dois monstros de nível 5. Eu vou fazer o Dragão Cibernético Nova. Invocação Especial. Estou ativando o efeito dele. Vou desassociar uma matéria para fazer a Invocação de um monstro, de um Dragão Cibernético dos dois cemitérios. Um, dois... Não, é isso mesmo, só um Dragão Cibernético. Beleza? Desassociado. Invocação Especial. Patrão. Ok. Utilizando uma alva como matéria, eu faço o seguinte. Agora, eu vou fazer o seguinte. Utilizar o monstro, máquina e o Dragão Cibernético. E o espaço do Cieger. Beleza? Fase de Batalha, sim. Com o Infinito, eu estou declarando ataque no Max. Na declaração de ataque, eu ativo o efeito rápido do Cieger. Durante cada fase de batalha, se esse card não declarou um ataque, para o efeito rápido, eu posso escolher o monstro máquina que controlo, com 2 e 100 ou mais de ataque. Pelo resto desse turno, esse monstro ganha 2.100 de ataque. E, além disso, nenhum delista sofre dano de batalha dos ataques envolvendo este monstro. Então, ele vai para 4,600. Mesmo que ele tem 600 de dano. Como eu ativei o efeito dele, não causaria dano pela ativação, não vou atacar com ele. Fase principal, 2. Eu vou baixar 2 cards. E estou encerrando. Comprei. Estou ativando o efeito do Eutanim. Vou tributar da minha mão, ele vai entrar. Se isso acontecer, aí eu posso invocar outro do cemitério. Então, esse Maitron entra. Ela não deixa negar a ativação de Magia e de Ritual. Isso. Vou invocar ele. Ativando o efeito do Maitreonis Drytron. Se esse cara estiver no cemitério, eu posso dar alvo a um Drytron que eu controlo. Ele vai perder exatamente 1.000 de ataque até o fim do turno. Do próximo. Até o fim do turno do oponente. E se fizer, eu adiciono esse card para a mão. Tá. Finalmente. Beleza, hein. Até o final do meu turno, ele perde 1.000. Beleza. Agora, estou fazendo o seguinte. Eu estou ativando o efeito do Altaís. Tributar 1, ele entra. Aí, ele entrando, eu posso comprar um card. A pedra. Ok. Ativando o efeito do Cubano. Tributar 1, ele entra. Se isso acontecer, aí eu adiciono um monstro ritual. Ah, uai. Drytron é assim. Tributar, vai, busca, entra, traz, não nega. Outra vez. Outra vez. Agora, meu jovem. Ativando o Aldebar. Tributar 1, ele entra. Entrando, eu adiciono uma magia de ritual. Eu vou jogar um monstro normal para fazer a invocação de monstro ritual. Você vai, peraí, não entendi. É assim, ele pode ser usado para a invocação de ritual de qualquer monstro ritual. Aham. E você também deve enviar monstros normais do seu deck para o cemitério, cuja soma dos unidos seja igual ao desse monstro ritual. Ah tá, então você vai invocar um monstro ritual usando monstros do deck. Isso. Não pode ser negado. Eu vou jogar para o cemitério. Bruice! Nível 8. 8. Para invocar um monstro ritual de nível 8. E qual será? E qual gosta de jogar? Bruice! Quem joga Master Duo sabe o que isso. É. E não é só isso. Eu posso fazer a invocação de monstros ritual da mão, mas também posso fazer do cemitério. Usando monstros da mão e do cemitério? Usando monstros que eu controlo. Para fazer uma invocação de ritual da minha mão ou do cemitério. Ah, monstros que você controla. É. Invocar da mão ou do cemitério? Isso. Tá, eu vou responder a ativação dela. Eu vou ativar Transbordamento Cibernético. Uhum. Que não vai negar na ativação do seu card. Porém, o efeito dela é o seguinte. Banir um ou mais dragões cibernéticos com níveis diferentes da mão do campo. Com o passo para cima ou do cemitério. E depois destruir o mesmo número de cards que o oponente controla. Ok. Beleza? O efeito dela, eu vou banir nível 2. Nível 5. E um nível 1. Eita. Para destruir esse, esse e esse. Não, ok. Três cards. Destruído. Os alvos não estão mais aqui. Engraçado. Um ritual na reta de um link. Azul. Ativo Drytron Nova, para fazer invocação especial de um Drytron do deck. E ele destruído na fase final. Tá. Parece que os bichos têm umas bazucas nas colas. Ativo Reviver o Monstro. Vou reviver o Monstro. Tá bom. Será bom? Não, 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 não. Eu não vou responder. Eu não dei. Não, não, não. Opa. Era, era. Negativo. Vou responder. Vou reviver o Monstro. Vou responder. Estou ativando em resposta o efeito do infinito. Vou desassociar o card. Para negar a ativação desse tipo. Opa. Tá bom. Dá não, dá não. Quanto que ele tá de ataque agora? Dois e trezentos. Dois e trezentos. Só tá com uma matéria. Cada matéria dá duzentos pra ele. Ele tem dois e cem. Estou indo pra fase principal do... E aí, aí, aí. E aí, aí. Não vai. Beleza. Comprei. Tem que fazer isso. Vou ativar da minha mão o sistema cibernético. Eu vou invocar por invocação especial um dragão cibernético da mão de cemitério. E ele não pode ser destruído por efeitos de carga. Tá. Da minha mão. Eu faço a colocação especial do dragão cibernético. Beleza. Eu vou utilizar um dragão cibernético e um monstro máquina. Pra fazer... Cimeratec Fortress Dragon. Ele precisa de um Cyber Dragon. Um ou mais monstros do Chico Mata. Ele tá com dois mil de ataque. Eu vou ativar as minhas de reparo cibernético. Se dragão cibernético é no cemitério, eu posso ativar um desses efeitos. Se tiver três ou mais, eu posso ativar e resolver os dois efeitos na sequência. Como eu só tenho um, eu vou escolher adicionar um monstro máquina a luz do deck pra mão. Beleza. Adiciono um núcleo de dragão cibernético. Invocação normal. Efeito. Adicionar uma magia ou armadilha que eliche dragão cibernético no nome. Beleza. Efeito. Efeito. Adiciono... Invergência cibernética. Adicionado. Estou ativando. Efeito. Adicionar um monstro máquina a luz que não possa ser invocado normal abaixado ou um monstro de dragão cibernético no deck pra mão. Certo. Efeito. Vou adicionar. Master. Estou ativando efeito do infinito. Estou dando alvo no núcleo de dragão cibernético pra ser associado ele como matéria. Beleza. Tá com danos quinhentos. Fase de batalha. Com infinito, eu estou declarando ataque no max. Quando for 100 de ataque, eu ative o efeito rápido do ciega. Tá. Dá mais 2 e 100 de ataque pra ele. E vai ter 4 e 600 de novo. Beleza. Tomo 600 de dano. Ok. Com 2, eu ataco. Tomo. Fase principal, 2. Estou encerrando. Comprei. Do cemitério, estou ativando o efeito de Plutonin. Vou tributar um monstro dryton ou ritual da minha mão e ele entra. Uma dúvida, eles não podem ser invocados normais, né? É. Tá. Tá, pode ir. Beleza. A Natasha, ele entra. Quando ele entra, eu posso invocar outros. Uhum. No caso, esse é o... Ah, tá aí. A Natasha, tá aí. Vou ativar o efeito do ritual. Vou dar um dryton que eu controlo. Ele vai perder mil e ela volta pra minha mão. Só tem uma carta? É. Eu vou responder. Responda. Eu vou ativar o efeito de infinito. Vou dar ativação de Scarge, desassociando a matéria. Se isso acontecer, ele é destruído. Beleza. Continuando. Eu vou estar ativando o efeito do Tuban. Tributar um. Ele entra e vai buscar o ritual, tá? Bem, tem que soltar um. Agora... Vou estar ativando o efeito do Altariz. Tributar um. Ele entra. Aí eu revelo um monstro ritual, a magia de ritual. E eu compro um card. Se isso aqui... Aqui. Comprei. Agora faço... O Aldibar. Tributa um. Ele entra. E eu adiciono uma magia de ritual. Magia de ritual. Ritual. Esse... Outra dessa. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar ativando a arte de ritual avançada. Vou enviar o monstro normal para fazer a invocação do monstro do monstro do Numbi. Tô enviando o outro olhos azuis. Invocando o Chaos Max. Outra vez. Agora, como eu não fiz a invocação normal. Tributa esses dois monstros. Invocando o dragão branco de olhos azuis. Ok? Sim. Fase de batalha. Com 3 mil eu tô atacando 2 e 100 do seu dragão cibernético Sieger. Eu vou ativar o tempo rápido na declaração de ataque dele. Do Sieger. E vou dar 2 e 100 de ataque adicionais para o infinito. Beleza, mãe! Beleza? Beleza. Tá. Ok, destruído pelo efeito dele. Nenhum de nós dois só temos o envolvido. Tá. Ticard. Ele tá com 4 e 300. 4 e 300, cara. 4 e 300 é complicado. É complicado, é complicado. Com 4 mil eu tô declarando o ataque aqui. Beleza. Só tem dobrado se tiver em posições de defesa? Isso. Agora eu vou fazer um número 33. Ai, ai. É o jeito, né? Vai. Comprei. Previsível. Dois minutos. Eu vou pegar só esse monstro aqui que pode ser associado. Ou se puder ser... É rodo. É rodo aí. Não dá. Beleza. Invocação normal. Ok. Do Nashter. Efeito. Se esse card for invocado normal ou especial, eu posso escolher um monstro máquina com 2 rinds de ataque ou defesa no meu cemitério e invocar por invocação especial. E além disso, eu não posso invocar monstro por invocação especial. É... Pela esse turno, exceto monstro máquina. Sim. O efeito dele. Carde. Fase de batalha. Fase de batalha. Fase de batalha. Fase de batalha. Fase do principal 2. Tá mexendo. 3... eu vou usar oito no deck vai comprei efeito do eltanin valeu o custo e ai invocado e vai invocar o outro resolvido isso efeito da binten quando ela é tributada eu posso adicionar o monstro fardo esse aqui arauto da luz laranja estou ativando o efeito do meteoro no monstro ele vai perder mil e eu adiciono pra mão esse aqui adiciono pra mão perdoe mil ativo o meteoro de drytron fazer a invocação especial do cemitério utilizando o mouse que eu controlo eu vou responder com o efeito do infinito pra negar ok ativando o efeito do audibar tributar 1 que é o custo então ele entra entrando ou ele adiciona a magia de vitor o efeito do tuban bom é que não é uma vez por cópia efeito do tuban tributar 1 tributar 1 ele entra entrando ou ele adiciona a um ritual um monstro ritual blumas meu poderosíssimo meteone quá 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 quara quá então vou ativar o efeito da natasha se esse card estiver no cemitério você pode banir um outro monstro cyber angel no cemitério e depois escolher um monstro que o oponente controla invoca esse card por invocação especial e se isso acontecer tome o controle desse monstro estou banindo a bem tem ela entra logo nesse aqui pra tomar o controle tá é o final do turno não invoque por invocação especial se isso acontecer tome o controle dele ativando o efeito do infinito tomando o controle disso associá-lo com matéria tá estou ativando o efeito do infinito estou utilizando esses dois monstros com dois mil pra fazer invocação do quá 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 se o oponente não pode escolher esse card como alvo de efeito de card de magia armadilha ou seus efeitos então não pode dar algo nele pelo efeito de magia e também não é afetado pelo efeito da magia e eu posso usar cada um dos seguintes efeitos uma vez por turno se a soma dos níveis dos monstros usados para invocação ritual deste card era 2 ou menos que foi no caso 2 monstros de strike eu posso destruir o que foi no caso 3 monstros usados para invocação de magia e armadilha eu posso destruir todas as magias e armadilha que o oponente controla se esse card invocado por rito ou for destruído eu posso invocar draytos que os ataques sejam igual a 4 missis beleza? to ativando esse efeito de destruir sua magia ou armadilha que tivesse retado ai eu vou responder responde com o negócio cibernético eu não sei se eu posso negar ai ai eu acho uma vez por turno que não por causa disso uma vez por turno mesmo que eu tome o controle dele o efeito é uma vez por turno já foi ativado tá ele não pode ser algo de que? ele não é algo de magia e nem o efeito de magia e armadilha beleza eu vou invocar por invocação fusão um monstro de fusão de deca adicional que lixe um monstro dragão cibernético com matéria embaralhar no deck as matérias de fusão listadas dentre elas cards no campo e ou cards banidos com face pra cima mas monstros que eu controlo não pode atacar para trás do trade tá eu vou utilizar um dragão cibernético um monstro maquina um dois dois três e fazer invocação do kimeratec cacetada o requisito dele é um dragão cibernético e um a mais monstros do tipo máquina tá um dois três quatro cinco tudo são quatro invocado quando esse card é invocado por invocação fusão eu mando todos os outros cards que eu controlo que eu tivesse controlando o cemitério e aí ele pode atacar o número de matérias que foi utilizado pela invocação tá então vamos lá fase de batalha com o quaká eu tô atacando seu monstro os dois são quatro mil e eles são destruídos o efeito dele na destruição eu posso invocar drytrons cujo a soma dos ataques de quatro mil eu vou invocar eu vou invocar esse aqui e esse aqui se ele pudesse ser algo de efeito eu ia usar ele como matéria também ele é máquina ainda bem né então tá com a natacha eu tô atacando com o mil fase principal dois eu tô ativando o efeito dela uma vez por tudo eu posso escolher um monstro com o passo pra cima e ganho pontos de vida igual a metade do ataque dele era pra eu ter feito quatro mas eu vou falar com esse vamos empatar esse jogo vou utilizar dois monstros de efeito e fazer a invocação do bloqueador em barriga da borde o efeito dele é adicionar uma carta de campo que tiver no cemitério pra minha mão fase final é isso mesmo uma ideia contínua ou de campo ou do cemitério a sua mão fase final eu tô adicionando tá fininho vai compre aí tô ativando no cemitério o efeito do núcleo de dragão cibernético se meu oponente controlar um monstro eu posso banir esse card de meu cemitério e vou cá por invocação especial um monstro do dragão cibernético do meu deck ok então eu vou escolher adicionar um monstro do deck ok vamos ele invocação de dragão cibernético invocação normal efeito dele adicionar uma magia ou armadilha que miste dragão cibernético no nome e aí 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 nova volta o cão arrependido e aí e aí e aí e aí e aí eu vou utilizar um monstro cibernético e um monstro na zona ali e faço o mega frota ele tá com 2,400 fase de batalha com 2,400 com 2,700 e já é e já é do infinito Mesmo se eu tivesse ativado o efeito dela pra me dar, eu tinha perdido por 100